Gente, quem não gosta de melancia em Goiás, é o segundo maior produtor de melancia do país. A fruta, tamanho família, é consumida aqui no Brasil e também exportada para países do Mercosul. Vamos conhecer um pouco mais desse cultivo lá no município de Jussara, interior goiano. Polpa vermelha, casca mais lisa, suculenta e saborosa. A melancia tem dominado as lavouras e assumido o protagonismo na fruticultura em Goiás. As carretas já estão no campo e a colheita a todo vapor. O produtor Tiago se encantou pelo cultivo da melancia e resolveu mudar para Jussara, a quase 250 quilômetros da capital, para produzir a fruta, em larga escala na região noroeste do estado. A gente começou a fazer e já está hoje, começou com pouca escala, hoje já aumentou bastante. Para impulsionar o negócio, o Tiago abriu uma empresa e se associou a outros dois produtores. A gente não consegue nada sozinho, um tem uma experiência, o outro tem o manejo de uma coisa, o outro de outra. As orientações da técnica de campo têm contribuído para o aumento na produtividade e gestão na hora da comercialização da melancia. Estou aqui para auxiliar eles, então quando eles têm alguma dúvida, algum problema, eles me acionam pelo WhatsApp. Por aqui, as tecnologias implantadas no manejo da fruta também têm garantido a qualidade da produção. Está vendo essa camada branca cobrindo as folhas e a fruta? É uma espécie de protetor solar que reduz o estresse térmico, evitando as perdas causadas pelas altas temperaturas. Um novo sistema de irrigação também foi adotado para o cultivo. Goiás hoje é o segundo maior produtor de melancia do país, cenário que tem atraído cada vez mais produtores no plantio da fruta. São 278 mil toneladas por safra todos os anos que saem de terras goianas. A melancia plantada aqui vai principalmente para países como Uruguai, Paraguai e Argentina. E a colheita nem terminou e os produtores já traçam estratégias para aumentar ainda mais a produtividade na roça. Um sentimento de alegria, de você ver o produto, você saber que pode produzir coisas para outras pessoas se alimentarem. Isso é gratificante.